Este vídeo é patrocinado por Games4Fun. Estamos aqui em mais uma ranqueada da Central. Estamos aqui, eu, White, Hag, ilustre presença de Ramirez e vamos pras ranqueadas. Vocês estão preparados? Ramirez tá na call? Não, né? Como é que é? Ramirez não tá na call, né? Ramirez não está na call, mas ele está aqui em coração. Ele está presente em mente e em coração. Que delícia. O coração dele não fala comigo, porra. Foi uma metáfora, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, eu estarei de Pharah. Hag pra variar de... Reinhardt. Ana. Eu vou perguntar pro cara se ele não quer deixar pra gente fazer Pharah. Vê lá, como é que a gente vai perder hoje? Me desculpe, Heihardt. Depois de tudo o que aconteceu... Aliás, querido, como é que tá a minha voz aí? Tá razoável? Sua voz está ótima. Não há nenhum problema com ela. Nossa, que delícia. Ok, então. O cara trocou comigo pra fazer Pharahs contigo, cara. Heihardt, sabia que eu tinha um pôster que saiu na parede do meu quarto quando eu era mais... Agradeço, porque gentileza em gameplay hoje em dia é difícil, cara. Mas eu falei de boa com ele, cara. É, eu acho que seria melhor uma Ana, velho. Acho que é esse o segredo, então. Aí há dois, um... Beleza, vamos lá, né? Bora lá. Vamos lá, então. Cara, qualquer coisa, qualquer coisa tu troca. Então eu pego a Ana. Eu jogo bem de Ana. Eles têm Symmetra. Tá ruim, hein? Ai, eu preciso de healing. Mas já? Caraca, já estamos tacando orb. Ó a Mercy aqui na esquerda, galera. Pega essa Mercy ali. Ela tá bem low life, bem low life mesmo. Caciga, meu. Tá difícil aqui, peraí. Segura a mão daí. Ah, meu cocoroto. Pera, tá atrás dele. Ah, caraca, meu. Ele ficou muito low life. Aí, ó. Pega esse soldado, pega o soldado. Pega, pega. Corre, 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 corre. Calma, gente. Help, pelo amor de Deus. Eu vou morrer aqui. Ah, tô vivo. Calma, Rag. Eu tô mentindo, velho. Relaxa. Não, é que tinha uma... A gente precisa de uma Ana, cara. A gente precisa de uma Ana, cara. A gente precisa de uma Ana, cara. Eles estão com um teleporter. Tem um soldado atrás de vocês. Matei o soldado. Cadê o TP, galera? Cadê o TP? Vai voar, Reinhardt. Ah, meu Deus. Tem que... Gente, o ponto. Vai voar. Ah, cara. Nossa senhora. Esse Reinhardt voou. Boa, Ramirez. Boa, Ramirez. Zutou ali, limpou tudo. Não. Não. Vai morrer. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Tá achando que vai ficar vivo na minha mão? Sinto o peso do martelão. Já era. Mas... Oh, nossa senhora. Quem que matou essa galera? Boa, galera. Boa. Ó, soldado. Simetra. Não vai rolar, Simetra. Viscar só tem uma. Nossa, eu dei uma mutada aqui que eu dei uma espirrada que eu achei que o cérebro fosse sair pelo Naso. Naso seria nariz, né? Isso, você é teu, né? Entendi. Eu tô gostando dessa avançada aí do time. É, então, né? Boa, galera. Vocês já ouviram falar de... Você já ouviu falar em... Snowball? Vou ficar com o Lion aqui e vocês carregam, cara. Tio, eu tô mantendo eles aqui. Tio sossegado, Tio. Meu heart não carrega. Sai daqui, Mercy. Vem cá, vem aqui. Aparece aqui o só. Ridícula. Isso, apareceu. Isso. Morreu. Nossa, foi por muito pouco. Ou você, né? Vai morrer daqui a pouco, né? Não, eu não vou. Eu vou aqui nesse Reinhardt aqui. Matei o Reinhardt, mas eu morri pro soldado. Valeu. Calma, calma. Eu não vou te ressuscitar, não, velho. Não, relaxa. Eles estão sem escudo, pelo menos. Valeu a pena eu morrer. Valeu a pena eu morrer. Palavra triste. Valeu a pena. Valeu a pena. Nossa, cara, eu juro. Eu achei que você ia acabar. Com Reinhardt de ilusão. Gente, cadê esse TP? O TP tá no banco, naquela casinha ali onde o Hagen entrou. Ele tá no destroyer, gente. Socorro. Essa Cimetra tá meio errando um pouquinho os fortes, cara. Um pouquinho nada, né? Fica acabando com a gente. Deixa eu dar um porradão nesse Reinhardt aqui. O Reinhardt. Ana é muito melhor que o Lúcio nesse Cimetra. Não, Reinhardt. Valeu, gente. Eu fiquei sozinha. Ah, tá. O time inteiro morreu. Eu sou trouxa. Aff. Não rolou. Boa! Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Minha pressão tá boa. Tô com a saúde tranquila aqui. Vamos ganhar esse game. Cimetra. Cimetra, 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 Cimetra. Não, não. Não! Que nojo desse herói, velho. Mano, que lixo. Ninguém matou ela. Tipo, eu causei dano, mas ela ficou com pouquíssimo de vida. Foi por muito pouco que ela não morreu. Entendi. Se todo mundo morreu, eu não vou avançar. Soldadinho, vamos voltar aqui? Gente, volta. Vamos reagrupar. Ó, pegaram o Winston. Perfeito. E eles estão de TP. Onde está esse TTP? Alguém tem alguma ideia? Acho que está dentro da casa. Quer que eu vá lá na casa? Vamos lá. Nossa senhora. Soldado, eu to uso solo pra te matar. É, então. Vai, gente. Vai, gente. Vai que dá. Ih, morreu. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Opa. Ih, nossa senhora. Acertei alguém? Acertei, moleque. Bora, equipe. Ah, tá. Já achei o TP. Ali dentro. Ih, rapaz. Morri, hein. Pra falar. Pegaram o Lúcio. Ah, fala sério, cara. Mano, tem que trocar esse Lúcio, velho. Lion, por favor, sai da Fire e pega um Reaper. Eu tô de ult, cara. Eu tô de ult, na verdade. Eu não posso trocar. Eu tô de ult, não vou mudar agora, não, velho. Não vou mudar agora, não. Eu tô de ult. Não, não, mas não é você, não, querido. Eu tô falando do Lion. Pra ele pegar um Reaper. Não sei, mas eu tô falando com o Lúcio, cara. Aí ele tem que trocar pra Ana, velho. Ah, tá. Entendi. Aí, só que ele não sabe jogar de Ana. Então, eu vou pegar a Ana e ele pega a Mercy. Só que eu tô de ult. Tá foda aqui, mano. Peraí, deixa eu... Morre na carga, velho. Morre na carga. Matei. Sou paciço, mas esse cara... Eu vou lutar, hein. Puta, puta. Nossa, cara. Caraca. Ah, tá. Simetra, sai daqui, sua ridícula. O soldado vai ficar parado mesmo? Mata o Lúcio, mata o Lúcio, mata o Lúcio. Valeu, boa, galera. Foi difícil, mas valeu a pena. O soco, mano. Ai, deu ruim aqui, meu. Aqui, ó. Mercy. Boa. Tô vendo? Eu não quero criar caso, não, mas eu tô sozinho aqui no plan old. Ah, simetra, velho. Tô vendo essa simetra aí, seguindo. Morreu. Sofridamente, mesmo. É. Vou ficar mais recuado, cara. Nossa. Esse soldado aqui tá me focando lindamente, mas ele tá fazendo a parte dele. E é, então. Gente, eu vou. Tchau. Recorre, recorre, recorre. Não gasta... Não, não. Não tem gastar nada não. Meu Deus, cara. Morri na porta da base, velho. Bora, galera. Agora, a equipe inteira vai renascer, a gente avança. Tô com o ult, hein? Tô com o ult, hein? Ah, mas tem que parar de sozinho, velho. A Miris ultou lá, não precisava, cara. Não agora. Agora precisa. Ah, eu e eu. Tá. Canária. Ah, morri. Ah, meu Deus, cara. Esse soldado tá... Tá difícil. Se você dar um revive aí, eu tô de ult. Vai ser um bom momento, hein? Só avisando. Não dá, cara. Tá muito perto pra pegar os dois. Tá muito perto da base. Não vale a pena. É, não vale a pena. Show de suprema. Gente, a Reinhardt gostou de mim, velho. Ah, que saco, meu. Tá, eu vou trocar. Gente, morre na carga, velho. Morre na carga. Morre na carga, morre na carga. Pra a Miris reviver. Se eu chegar lá a tempo, né? Se eu chegar a tempo. Morri, morri. Morri. Ah, meu Deus, cara. Que saco, eu não acredito. Agora ferrou. A gente perdeu pra uma Symetra, velho. Fala sério. A Mirna acabou com o jogo. Coisa ridícula, vai perder pra Symetra, velho. Calma, cara. O jogo não acabou ainda. Ah, mas a gente não chegou até o fim, né, cara? Já que vai ter Symetra. Pra começar, a gente não era pra gente ter o Lúcio, tá ligado? Começa aí. O cara, ele não sabe jogar Diana. Aí complicou, velho. E eu tava com o ult e não podia trocar. Próxima vez eu vou deixar pro cara mesmo. O Hyper. O Hyper. Não. Eu acho que ele não vai fazer porcaria nenhuma de... Opa. Aí, boa. Pronto, pegou um herói bom. Tá, tá. Melhor. Ele tava de Reaper? Não, ele pegou May. Não. Quem não era se tivesse de Reaper? O verdadeiro inimigo da humanidade... Ah, meia até servia também, cara. O problema é que se eles têm uma Pharah, já era. Acabou com a comp. D.Va. Ah, com certeza. Realmente. D.Va, Winston, qualquer um que voa. Ou dá o dash. Se bem que tem eu, cara, pra pegar Pharah. Pra Pharah eu consigo ajudar o Soldier. Eu vou lá, vou pegar minha Suprema logo em dois segundos e aí eu vou botar um TPzinho. Ele é TP, maroto. Bota lá atrás, cara. Eles não vão conseguir chegar lá. Se eles não tiverem Pharah, eu ponho... Eu ponho lá em cima daquele elevador. Deixa eu dar um aviso aqui pra eles. Plaquinha de tomar cuidado. Beleza? As indústrias Wischker avisam. Tomem cuidado com as minhas torretas. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Projeção para 3. Já começou bem. Cara, encheu 50% da Suprema. Tá ótimo. 80. Tá bom. Caraca. 80% da Suprema. Eles têm Genji. Aí, ó. Pega o Genji, ó. Deixa ele passar, não. Ó, eu desci com a Márcia aqui, velho. Vou ter que subir de novo. Gente, não tem nem aqui, pelo amor de... Pelo amor da Katia. Que isso, Lai? Caraca, jogada da partida. 5 kills. Cara, mas eles vão nascer rápido, né? Você deveria ter recuado. Não, mas eu tenho TP, cara. O problema é que foi o Winston que pulou em mim. Relaxa. Amor de Suprema, isso tá carregado. Eu peguei a jogada da partida. Morreu também, matei o Winston. É, então. Mas o Winston morreu. O que eu tô falando é que eu só morri por causa que o Winston veio em mim e pulou em mim. Sim, sim, sim. Bem, eles têm Pharah. Eu vou ter que colocar o meu TP bem lá atrás, escondidinho. Não vai dar pra botar no elevador. Como eu desejava. Ô, droga, caí. Me atravessaram. Caiu? Como assim você caiu? Caiu, tipo, saiu da sala? Não, eu caí do high ground. Beleza, vamos lá. Tomem cuidado com a Pharah. A Pharah me matando, a Pharah me matando. Famílios, querido, dá uma atençãozinha aqui, meu coração. Gente do céu. Tem um TP? Tem TP, vai. Entra aí no TP. Que isso, cara, eu tô pra me matar, mano. Fala sério. Macaco saltado. Vem cá, macaco. A gente, a Mercy deu uma acampadinha ali, da hora, hein? Isso, boa. Fala, cuidado com a Pharah. Pharah tá aí em cima aqui, ó. Pharah me matou. Só matar ela que ela tá assustada. Joaê, aniquilação de equipe. Caraca, meu, que viradinha a delícia. Oh, Pharah, levou no bumbum, né? Fala pra mim que eu não tô tirando o TP. Não vou pegar o TP, não, cara. Tem quantos TP? Tem dois, não pega, não. Vem andando que a gente vê o Tick-Tick-Kill. Se bem que a gente tinha que acabar esse TP pra te botar outro, né? Isso é real. Gente, me deram uma empurralada. Ai, meu Deus. Vai, Hag. Porra. Tá, tem dois TPs. Eu vou pegar um. E eu pego outro. Pega, pega o TP. Pega o TP que eu morro. Não, não. Pegaram. Nossa, pô. Ah, meu Deus. Ferrou, cara. Ferrou. Não, tem uma Zarya ali. Tem uma Zarya ali, o soldado e o Hag estão chegando. Ainda dá pra segurar. Ainda dá pra segurar, galera. Morse não tem ult, cara. Dá pra segurar, não. Mas o Ramiro está... Olha, pega o Suprema. Ramiro está de Suprema. Protege a Mercy. Se vier em mim aqui e ressuscitar, eu seguro. Oh, rapaz. Ah, o soldado me matou em dois segundos. Tá, beleza. A Pharah, cara. Tem que matar a Pharah, velho. O anti-fato. Sei lá. É, morri. Já era, galera. Já era. Ou não, né? Quantos segundos a menos... Quantos segundos mais eles perderam e tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Atenta lá, atenta lá. Tá bom. Dois, três minutinhos. Nossa, mano. Que saco. Vou ferrar essa Pharah, mano. Cara, pega a Ana, cara. Pega a Ana. Você pegou três DPS agora, cara? Como assim? Eu vou, eu vou botar a Ana. Eu vou botar a Ana. Eu só botei pra tentar segurar o ponto no final, velho. Ah, tá. Vou botar de novo. Pega a Ana. Lerinha, fica no corredor aqui comigo. Só pra dar uma segurada. Ana Caltera. Fara deliciosamente. A gente precisa... Maninha. Eu vou deixar me matar a Lerinha aqui. Vida. Negado, vida. Tp tá colocado. Ah, vou botar a Ana de novo. Porra. Nossa senhora. Subiu esse macaco aí, cara. Ninguém mata o macaco, pô. Bora, galera. Tp. Tp, tp, tp. Ninguém mata o macaco, cara. Meu Deus, o macaco destruiu o teleportador e ninguém mata o macaco. Ele ajudou. Como que pode? Bota Reaper aí, Lion. É então, né? Ah, já. Até agora tá de meta, cara. Já era pra ter tudo mudado já, velho. É que tá dando certo esse meta. Eu tô conseguindo matar lindamente, cara. Mas o Reaper, cara, a gente tá do macaco. O Tp tá matando, mas o time tá morrendo, cara. Mano, eu vou trocar a Reaper aqui então, porque eu tô com 70% de Suprema. Deixa eu só pegar a Suprema e eu troco. Bota Reaper ou bota Macri, cara. A gente tá de matar o Faro também. Macri também caltera o... Eu vou focar só a Faro agora, velho. Minha habilidade Suprema está carregada. Minha habilidade Suprema está carregada. Minhas defesas foram enfraquecidas. Gente, socorro. Deixa o escudo destruiu. Ó o macaco aqui atrás, o macaco. White, macaco, boa. Ó, ele vai lutar, cara. Não, ele fala sério, mano. Eu botei gerador sem querer, droga. Ah, você já era. Mas vamos resolver isso aqui agora. Ó o gerador. Gerador de escuro foi destruído de novo pelo macaco, cara. Pelo macaco, tá ligado? Caraca, mano, mas a equipe não defende, cara. Impressionante. Eu tô no payload, querido. Não consigo sair daqui. Se eu sair daqui, vocês perderam o jogo. A gente vai segurar, a gente vai segurar. Cara, se a gente perder por esse macaco, velho, eu vou reportar vocês. Na boa. Vai, 13 segundos, cara. Não morre fora do payload, né? Ó o macaco vindo. Fiquem atrás dos escudos, querido. Atrás dos escudos, atrás dos escudos. Ó, mata na porra do macaco. Mata o macaco e eu, cara. Oh. Oh. Vai, vai, vai. Sinta o peso do meee. Pega a Mercy. Pega a Mercy, pelo amor de Cristo. Matem a Mercy. Aí. Ah, não. Morri. GG, GG, GG. Eu tenho TP qualquer coisa, hein? GG, GG, GG. Ah, GG o play. Caraca, meu. Quase perdendo com o macaco, velho. Meu Deus, boa. Sinta o peso do martelo. Caraca, sinta agora as indústrias Viscar patrocinando esta jogada da partida fantástica. Vai ser a minha, ó. Eu dei a bate quíntuplo de Symetra. Querida minha. Olha só, só confira comigo no replay. Vai ser da Symetra, cara. Aqui é Viscar, GG Viscar, Jesus. Olha isso. Olha só, os caras ficam um trenzinho pra te matar. Um, dois, três, quatro. E ainda mato ele. Os caras ficaram um trenzinho, velho. Aqui é Viscar, cara. Aqui é Viscar. GG well played, muito bom. Tá aí, uma ranqueada fantástica da central. Todo mundo nido, todo mundo ganhando. Cara, fantástico. Gostaram? Se divertiram? Eu fiquei um pouco irritado com esse macaco, mas foi legal, cara. Irritações à parte, foi uma ótima partida. GG, galera. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de dar aquele like, comentar o que você quer ver aqui na central, o que você achou dessa jogatina. E, é claro, compartilhar o canal. A gente tá nas redes sociais, dá uma olhada na Game for Fun pra comprar o seu próprio Overwatch. E a gente se vê nos campos de batalha. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho